Magos Este é um jogo multiplayer que permite aos usuários se sentirem como verdadeiros magos, aprendendo feitiços, cumprindo missões e lutando em duelos em tempo real. O aplicativo vem com vários tipos de varinhas mágicas que são carregadas via USB. Uma carga garante 48 horas de jogo contínuo. O aplicativo é compatível com os telefones Android e iOS. A varinha pesa 85 gramas e mede 35 centímetros. O brinquedo mágico está disponível na internet por um preço de 50 dólares. Os pais podem usar este console de jogos para separar seus filhos de seus computadores e fazê-los sair para jogar. O console consiste em vários dispositivos sem fio de plástico sólido. Cada um deles está equipado com sensores inteligentes e é capaz de produzir efeitos de som e luz. O kit básico inclui três rocks, um controlador com muitos jogos pré-programados, três cauldres e tiras para acomodar o rocks em qualquer pessoa ou objeto. O preço inicial é de 160 dólares. All Seasons Lead Este trenó, para qualquer estação, foi criado especialmente para aqueles que sentem falta de esportes de inverno no verão. Graças aos recipientes de gelo no fundo, o trenó pode deslizar na grama e na neve. Além disso, o fundo é desmontável. Então, quando o inverno chegar, e lembre-se, o inverno está chegando, você pode removê-lo e usar o trenó como qualquer outro equipamento de inverno. O trenó pesa 5 quilos e tem um tamanho de 96 por 16 por 51 centímetros. Você pode comprar este brinquedo por 77 dólares. Hand Trucks Esta é a solução perfeita para as crianças que gostam de brincar com areia. O Hand Trucks é um dispositivo plástico semelhante ao balde de uma escavadeira. Quando colocado no braço, ele pode ser usado como um ampar para fazer trincheiras e construir castelos de areia. Ele foi criado por inventores americanos e vem em cores e tamanhos diferentes, permitindo que você escolha a melhor opção dependendo da idade e preferências da criança. O preço da mini-escavadeira é de 18 dólares. LEGO Cyclone Este jogo LEGO permite que as crianças criem um modelo de montanha-russa. O Cyclone vem com mais de mil peças, incluindo tijolos padrão e especiais, uma corrente de elevação, engrenagens, uma alça, uma ferrovia e um trem. Seguindo as instruções, o kit é muito fácil de montar, sem precisar usar ferramentas difíceis ou detalhes adicionais. Você também pode comprar vários kits para criar montanhas russas ainda maiores. O preço do brinquedo é de 150 dólares. Power Up 3.0 Este dispositivo foi criado por um nova-iorquino e permite a qualquer um controlar aviões de papel usando um aplicativo especial. A construção é colocada diretamente no papel e inclui um volante e uma hélice. Estes são controlados por um pequeno processador localizado na frente da aeronave. O raio de ação é de 55 metros. O aplicativo permite o controle do avião não só com os botões, mas também com a inclinação do telefone. O aplicativo é compatível com Android e iOS. O dispositivo é carregado via USB ou usando uma bateria externa e pode ser usado com aeronaves de qualquer forma. O preço básico é de 30 dólares. Zeeboard 2. Os criadores desta invenção afirmam que este skate elétrico é o mais leve, mais rápido e mais longo do mundo. Ele é muito fácil de manusear e é perfeito mesmo para iniciantes. Para acelerar, basta pressionar o pé na frente e para frear, pressione-o atrás. Este veículo pode acelerar até 32 km por hora e vem em duas versões, com um peso de 7 e 8 kg, que pode transportar 26 e 39 km respectivamente. O skate é totalmente carregado em 90 minutos. Você pode comprá-lo por 1.300 ou 1.500 dólares, dependendo do modelo que você escolher. Loop Ball Esta bola de praia é a primeira bola inteligente do mundo. A bola registra a distância entre os jogadores e a velocidade do saque e grava os resultados em um aplicativo via Bluetooth. Com esta bola, você pode bater seus recordes jogando em qualquer lugar a qualquer momento. A Loop Ball é impermeável e economiza energia. Quando ninguém a está usando, ela entra em hibernação. A bola vem com um aplicativo e, por um preço adicional, você receberá duas raquetes e uma bolsa especial. O diâmetro da bola é de 5,6 cm e seu preço inicial é de 60 dólares. BALLOON MAPPING KITS BALLOON MAPPING KITS A bola inclui uma maleta, uma corda de 300 metros de comprimento, um globo de 1,7 metros, luvas, borrachinhas de dinheiro e zip ties. Basta adicionar uma câmera e um pouco de hélio para preencher o balão. O kit grande custa 85 dólares, enquanto os modelos menores custam 50 dólares. Medical Microbes Este jogo é um presente muito bom para as crianças que estão conhecendo o mundo. Basta preencher os recipientes especiais com o solo, ativar o aplicativo e observar como os micróbios crescem e se desenvolvem em experimentos muito simples que até crianças pequenas podem entender. O segundo kit permite você observar o crescimento do fermento, que você pode usar mais tarde para cozinhar algo. Ambos os kits vêm com dois micróbios de pelúcia. O preço de cada kit é de 60 dólares. O preço de cada kit é de 60 dólares.